A Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, realiza suas reuniões ordinárias nas terças-feiras, à 1h50 da tarde, na Sala Vereador Lauro Machado. Todos os projetos de lei que tramitam na Casa Legislativa passam pela CCJ. A função do CCJ, eu entendo uma das comissões mais importantes da Casa Legislativa, é a comissão onde todos os projetos são relatados, é a comissão onde analisa a juridicidade, a admissibilidade, a constitucionalidade de todos os projetos. Então, um projeto que recebe um parecer negativo pela não tramitação em virtude de uma inconstitucionalidade, alguma técnica jurídica, ele é barrado a que ele não continua tramitando na Casa. Então, todos os projetos são obrigatoriamente que a gente tem que passar por aqui, para essa questão, essa análise bem técnica jurídica, que a gente entende que é de fundamental importância para um bom processo legislativo. E quando um projeto recebe um parecer pela não tramitação, qual o próximo passo? O próximo passo é comunicar o autor do projeto. Ele tem dentro do regimento interno um instituto que ele pode entrar com recurso que é encaminhado direto para o plenário. Então, ele é deliberado pelos vereadores. Se tiver uma votação pela maioria, esse projeto ele volta para o CCJ e segue o ritmo normal para outras comissões, porque ele foi aprovado, deliberado pelo plenário, a sua continuidade. Não é o mérito dele, né? Só continuidade de tramitação. Ele tramita nas comissões e depois volta para o plenário para ir, sim, para a sua votação do projeto mesmo. Nesta reunião, que aconteceu no dia 28 de março, os vereadores analisaram três matérias. Todas elas receberam o parecer pela normal tramitação. A primeira matéria é de autoria da vereadora Anitta Costa Beber e trata sobre a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. Já a segunda matéria, de autoria do vereador Paulo Ricardo Pedroso, fala sobre a disposição de placas informativas nos hospitais, autorizando a presença de doulas. Já o último projeto é de autoria da mesa diretora e altera o quadro de funções gratificadas. Ainda nesta mesma reunião, os vereadores distribuíram para a relatoria um projeto de lei. Esse projeto cria uma Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio. Essa comissão é composta pelos vereadores Alexandre Pinzão Vargas, Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, Pablo Pacheco, Rúdes Rodrigues, Lucie Duartes e Tobias Calil. Para os trabalhos de 2023, o presidente da CCJ, vereador Juliano Soares, comenta que o colegiado está preparado para a análise de todas as proposições recebidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto